Estão com saudade desse fundo verde, tem a pouco eu não usava o meu chroma key Quem não sabe o que é chroma key, é um fundo verde, que a gente coloca essas imagens aí no fundo Tô em Lages, tô no alto da montanha, gente Pra quem não sabe, o canal MadruGamers tem dois QG Tem um alto da montanha, que é em Lages E tem um Floripa, né? Eu tô em Lages hoje E eu vou falar sobre o Nelgeo, cara Um monte de gente ainda acha que o Nelgeo são só games de luta, né? E... só jogo de briguinha, tipo Street Fighter e tal Não, gente, o Nelgeo tem muito jogo bacana De Shumab Tem jogo bacana de tiro, shooters Cara, tem muita coisa legal no Nelgeo, beleza? Então eu vou mostrar hoje aí jogos que fazem valer a pena comprar o Nelgeo Ou emular o Nelgeo, ou usar o Game Stixson, como eu tô fazendo aqui Olha, gente, eu tô usando o Game Stix do AliExpress O link dele tá aí na descrição Ele tá aí, ó Tá de fundo rodando Tá rodando o jogo Pulsar aí no fundo Tá? Porque esse jogo de nave aí, ó Vamos ver se a gente... Olha lá, a navezinha ali, ó Opa, é aqui, ó Olha lá, a navezinha ali Então, cara, tem muito jogo legal Então é isso, galera Vamos nessa Vamos nessa Hoje é aniversário da Valentina Parabéns, Valentina Lá de Gramado Filha do Thiago e da Ju Beijo do Gordo É isso aí, gente Passou a abertura E eu quero dizer pra vocês Que tem muito jogo legal no Nelgeo Nelgeo não é só jogo de luta Não é só Bininap Não é só jogo de luta de ringue Tem umas coisas legais, cara Tem jogo até de esporte bacana Né? Tem jogos de nave legais Tem shooters bacana Tem jogo de ninja Tem jogo de espião ninja Tem um monte de coisa legal Que muita gente não conhece O pessoal acha que... Vai ser só King of Fighters e tal Vamos lá, gente Vamos lá Vamos começar o vídeo Eu tô aqui com Game Stick Vaiva Pra jogar Nelgeo Eu curto colocar o controle De Xbox 360 nele Com fio Né? Fica bacana pra caramba Vamos mudar aqui Olha aí, galera Estamos aqui nos games de Nelgeo Mudando pra um lado e pro outro Reg Nels total Olha, gente Vamos de Prehistoric Isley 2 Esse jogo, gente É sensacional Muito bem feito O mesmo esquema do Poolstar Ele é... Ele tem um esquema de 3D Rederizado em 2D Igual Donkey Kong Country Né? Do Super NES E é um jogo também de show map Muito louco Muito doido Gente, olha o gráfico disso, cara Olha, gente Olha, tem um esqueminha lá de... Renderizado A gente tem que ir salvando as pessoas Igual o Shoplifter Tá ligado? E atirando tudo na tela Tá ligado o Shoplifter? Que ia pegando a galera E levando de volta Então a gente tem que pegar Quanto mais gente a gente salvar Melhor Olha, o cara ficou pendurado No helicóptero É um jogo bem difícil, cara Esse jogo é bem difícil Saudade de fazer live com vocês, gente Quero fazer uma livezinha com vocês aí Qualquer hora dessa aí Não tô tendo tempo Já conhecia esse game, gente? Comentem aí Uh, bati ali Mas ele é difícil, gente É difícil Bem difícil Pra ele ficar prestando Muita atenção Defend people Olha lá O trem descarrilhou ali Aí desce a... Uma espécie de... Ambulância... Helicóptero ali, né? E a gente tem que ir matando os bichos Pra eles não pegarem as pessoas Pronto Batiram um negócio aqui Senão... Os bichos matam as pessoas Ah, morri... Cara, é muito difícil, cara Não é fácil não, cara E falando É pior aí Sobrou uma galera ali pra pegar Olha lá Ficou um penduradinho no outro Gente, esse jogo é muito maneiro Mas vamos pra outro game, né, gente? Porque senão... O vídeo vai ficar grande demais Gente, Gun Ryu É um jogo muito bacana É um jogo de ninja Ele é uma espécie de The Legend of Cage Com Ninja Gaiden Só que super bem feito É um jogo hiper bem feito Se eu não me engano Ele só saiu Nos arcades, né? Mas a gente consegue jogar No cartucho 161 em 1 Eu tenho ele no Neo Geo IS Você pode ter no Neo Geo MVS Eu acho que você só não vai conseguir Jogar ele no Neo Geo CD Olha, gente, que legal Olha o fundo lá atrás Que bacana, gente É, o Neo Geo é um videogame 16-bit incrível Incrível, mano Olha, tem essa garrinha aqui também O bacana é que se a gente bater Nas pessoas A gente não morre Só que quando a gente Toma uma espadada A gente pode esbarrar nelas Olha, viu? O cara passou correndo ali também Não sei nem se era inimigo Mas a gente pode Encostar nos inimigos A gente não pode Tomar tiros E aí, galera O que vocês acharam aí De Gun Ryu Eu já mostrei esse game Aqui pra vocês A gente pode descer ali É obrigado a descer Eu acho Eu tinha um churrasquinho ali Ai, que vacilo, cara Esse cara que joga a caixa Ele é muito chato Agora com a estrelinha ninja É mais fácil Dá uma ajuda Gente, na 1975 Foi um dos primeiros games de Neo Geo Que eu vi Eu vi na 1975 E Fatal Fury Numa locadora lá Game Store No Rio de Janeiro, cara Eu vi lá Muito maneiro esse game, cara Muito maneiro Mesmo, cara Vamos lá Ele é uma espécie de shooter, né Tipo Cabal Aqueles jogos de fliperama Que tinha antigamente De mirinha Que eu acho sensacional, gente E aí, galera Conheci o Nam Em 1975 Então, gente Pra mim isso aqui é um jogaço Eu sei que não é O tipo de game Que a maioria das pessoas gostam Mas eu acho um jogo Assim, sensacional Porque eu joguei muito, né Na minha vida Cabal Aqueles jogos assim De mirinha Dynamic Duck Do 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 Mega Drive Eu joguei muito game Nesse estilo Isso me lembra bastante Me remete muito a essa época Porque esse estilo de game Foi esquecido, né, gente Gente, a gente tem Super Spy Que é um jogo muito louco É um jogo Mais ou menos Quase 3D Ele não é 3D Ele é quase Ele é um game muito louco aí Que ele Cara, ele é quase um Office Star em 3D Mas meio que você anda pra um lado Portanto anda pra frente e pra trás Também em certos momentos Mas é assim É em primeira pessoa Muito louco, velho Um jogo muito louco aí pra Você não costumava ver Esse tipo de jogo Em consoles, né Ele saiu pro AES Olha lá E você pega Revolver Pega Pistola Metralhadora Você pega Granada Ó, tem outro botão Que eu chute aqui Ó Entramos ali no quartinho É um campo de terrorista E uma fábrica de armas Que a gente está Eles vão dando as informações ali É um jogo de espião Misturado com ninja Em primeira pessoa Meio que Doom ali, né Aquele esquema de Doom Só que você não vai pra frente e pra trás Você meio que vai pra um lado e pro outro Em certos momentos A gente consegue ir pra frente e pra trás Acho que agora ficou baixo demais Porque aquele jogo anterior Era mais alto Aumentei um pouquinho Aqui Aí volta e meia A gente ganha uma arma aí E tal Nessa parte A gente vai pra frente É um pseudo 3D Da época, né É um pseudo 3D A gente só pode ir pra frente Quando não tem personagem Se tiver inimigo A gente não consegue ir pra frente e pra trás Ih, aqui é veneno Aí tem um cara Olha aí, gente Mais um game que quase ninguém conhece No Neo Geo Super Dodgeball É um jogo super divertido, cara Super divertido Gente, é um jogo de queimado, cara Muito maneiro Já joguei em live aqui Já mostrei pra vocês Olha lá, gente Muito maneiro Super divertido, cara E esse gente E esse gente conhecia Super Dodgeball Comentem aí Olha lá Derrubei o maluco Olha, já botei um pra fora Mais um Mais um Eita Eita Perdi um agora também Olha aí Olha aí, galera Ganhei Tá vendo, cara? Que jogo maneiro, cara Muito maneiro Super divertido Esse pra jogar de dois players, gente É muito maneiro, cara Muito maneiro Olha só os cenários, cara Eita Tem umas magias Um troço meio doido É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá vendo, gente? O Geo tem muita coisa legal O pessoal só pensa que é só... Ah, é jogo de briga É jogo de briga Claro, cara Realmente a maioria dos games São jogos De pancadaria Mas, cara Olha quanto jogo divertido Tem jogo de futebol Adoro Super Sidekicks Eu que não gosto de jogo de futebol Super Sidekicks Eu acho que é o jogo de futebol Mais divertido dos videogames, cara Na minha opinião, né? Depois vocês comentem aí Eu acho Super Sidekicks Sensacional E tem outros games aí, cara Não só de briga e tal Que são Chupeta Peste do gordo Câmbio